Olha, espia, repara, tá tudo diferente, avô Olá representantes, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Espaziano, representante do Atriz da Avô Vim trazer pra você o canal, você que tá aqui no canal, me encontrou agora e não tá inscrito aqui no canal Aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E já deixa um joinha, que ajuda bastante o canal Eu fico muito feliz quando você já, antes de começar o meu vídeo, já deixa um like aí É muito importante vocês colocarem o like logo no começo do vídeo Porque no final o pessoal acaba esquecendo, eu vejo muitos vídeos que o pessoal tá tendo bastante visualização E vocês estão esquecendo de dar o like, gente, não esquece de dar o like Porque o que ajuda o canal a crescer é vocês darem a visualização completa até o final É vocês darem o like, é vocês comentarem, compartilharem Então, gente, ajuda o canal, entendeu? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo Então, ó, aqui é a maleta, eu vou abrir, tá? Porque vocês querem ver, eu também tô curiosa pra ver ao vivo e a cores Até agora eu só vi fotos e imagens e vídeos pela internet Mas eu queria ver ao vivo e a cores Ó, pessoal, não reparem a baguncinha ali atrás Que é que eu tô na minha cozinha, tá? Deixa eu tirar aqui, ó Tô tirando o saco Vou botar ela só pelo saco Vou botar aqui em cima, vou tirar a caixa, vou botar aqui no chão pra facilitar Vou botar aqui Olha, de primeira impressão, gente Vou tentar mostrar mais a maleta pra vocês, tá? Tá calor, eu tive que vir fazer aqui por causa do ar-condicionado Porque tá muito quente aqui na cidade Agora tá marcando 37 graus e são uma e meia Tá quente pra caramba, ó A visão a princípio da maleta é essa Ela vem no saco plástico Escrito maleta color G Ou seja, ela é grandona Ela não é grande, ela é grandona Eu vou abrir aqui, ó Isso aqui, ela vem com uma colinha Mas dá pra puxar, não tem problema Mas depois eu vou botar de volta E depois eu vou fazer um vídeo só demonstrando mesmo pro cliente a maleta E olha que das outras maletas eu comprei também Ou resgatei, na verdade Essa aqui ainda vem com uma proteção a mais, ó Ela vem com esse plástico aqui pra proteger provavelmente essa estampa aqui Já gostei, ó Que legal E legal, ó Essa maleta comparada ao outro modelo Que é o modelo igual Só mudou o tom da cor aqui nas alças e na costura E na logo, né Que mudou Eles botaram a logo nos dois lados Na outra só tinha de um lado a estampa da logo da Avon Então essa aqui já tem esse diferencial Ela tem a alça rosa, pink, né Achei bem legal que deu uma diferenciada Fica bonita Vem com a nova logo da Avon Tá protegida com esse acetato aqui, ó É um acetato fosco Tá protegendo não só a parte do silk, né Isso aqui é silcado, não é costurado, não é bordado É um silk Que é passado direto no tecido Tem as alças laterais bem reforçadas Como você tá vendo, ó Tem o pezinho, ó Esses pezinhos aqui são ótimos pra evitar que a mala fique diretamente em contato com a superfície Então dá certa segurança e proteção pra base Deixa eu abrir aqui, ó Ó, tá dando pra ver, né Deixa eu... Pra que vocês vejam Deixa eu empurrar o computador pra lá um pouquinho Ó, ela vem fechadinha Eu não vou tirar esse plástico Porque isso aqui eu quero entregar assim pro cliente Quando o cliente comprar Vem só com isso aqui, ó De proteção, ó Isso aqui eu achei legal Essa proteção, hein Isso demonstra cuidado, tá Deixa eu só virar lá o contrário Porque o zíper tá do outro lado Pera aí Do outro lado aqui Aqui tá o zíper Aí eu vou tirar rapidinho isso aqui Só pra poder mostrar pra vocês O zíper, ó Tá em preto Não sei se vocês tão conseguindo ver, ó Tá dando pra ver? Espero que tenha deixado pra ver, ó O zíper vem todo em preto O outro, se não me engano Acho que era em rosa Que ficava aqui, ó Desliza fácil A costura está Com um tonzinho de pink, né A cor interna continua igual Pink como era na outra E a gavetona sai inteira também, tá Continua igual O modelo em si é o mesmo, tá E vem com aquela alça extensora Pra você carregar no ombro, tá Com quatro gavetas, divisoras Esse treco aqui sai inteiro Continua sendo a mesma maleta Só mudou alguns detalhes Que eu achei que ficou bem legal Deixa eu fechar aqui Tá E a dica que eu dou É você aproveitar essa maleta agora Como representante Na campanha 7 Pra poder parcelar Ou no cartão Ou no boleto Se você preferir Tá E comprando com Ou com duas unidades de produto Ou comprando os kits lá Que estão sugeridos lá Pra você poder Comprar essa maleta com desconto Tá Achei que tá lindíssima Ó Muito bonita Depois que a pessoa compra Ela pode fazer o que ela quiser Com esse acetato, né Aí vai de cada um Fazer o que quiser com isso Tá Então gente Essa foi a Eu comprei duas dela Até deixa eu dizer pra vocês Eu sou três estrelas Cada maleta dessa Saiu pra mim por 161,85 Tá E posso dizer pra vocês Por experiência própria Maleta de maquiagem Pra você vender Você tem que colocar Maquiagem dentro Senão vazia É mais difícil de vender Vendendo com maquiagem Facilita muito Eu já vendi umas três No ano passado Duas durante o Big Brother Com bastante maquiagem Na casa dos 50 60 maquiagem E me rendeu um dinheiro Bem legal na época Que foi que me segurou Durante a pandemia Pra manter os pedidos mínimos Né E com isso Com esse pedido Da campanha 7 Eu já bati a minha meta De três estrelas Já sou Já vou me manter Três estrelas Pro próximo período Então já tô tranquila Campanha 8 Se eu não tiver venda E eu não quiser fazer pedido Eu posso ficar tranquila Sem enviar Mas vamos ver Se os clientes Vão pedir alguma coisa Né Afinal Campanha 8 Não é campanha De dia das mães Né A gente já viu aqui no canal Inclusive O pessoal pergunta Bastante Eu postei aqui no canal A revista da campanha 9 Dia Vão Com Você Que por acaso Só tem ela No momento Porque foi o único link Que foi liberado Num dia aí Que até me surpreendi Então eu vi que liberou Na mesma hora Eu gravei o vídeo Botei no canal E em seguida Em seguida Eu já ia começar A ver se os outros links Estavam abrindo E só tava abrindo Mesmo essa revista Vão Com Você Da 9 Então eu já ia começar Até fazer o pdf dela Pra dar print Na tela do link Só que o link Parou de abrir Então não durou Foi coisa assim De muito rápido Foi muito rápido Então até pra avisar vocês Por enquanto Só tem o vídeo Da revista Vão Com Você Da campanha 9 Porque os outros links Não estão liberados Ainda pra ver Assim que liberarem Eu vou gravar E vou colocar aqui No canal pra vocês Tá bom? Mas aí a culpa não é minha Aí quem libera o link É a Avon Sou eu Só atualizei a página E vi que tava liberado E como foi uma revista pequena Gravei rapidinho E botei no canal E como vocês estão vendo Tá bombando De visualizações E eu quero mais É que vocês compartilhem Pra todo mundo esse vídeo Porque assim que sair As outras Eu vou postar E você estando Com o seu sininho De notificações ativado Você vai receber Uma mensagenzinha No celular Avisando Ó Tem vídeo novo Na crise E vamos lá pra assistir E compartilha Pra todo mundo Tá bom? Não esqueçam do like Gente O like é muito importante Sem o like O YouTube Não entende Que vocês estão gostando Do meu vídeo Não basta só visualizar Vocês tem que se inscrever No canal Ativar o sininho Das notificações E já deixar um joinha Antes mesmo De começar a ver o vídeo Porque aí Já fica registrado E depois quando acabar O vídeo Você só passa pro próximo Entendeu? Não me esqueça Senão fica difícil Eu vendo que o canal Tá crescendo Isso me incentiva Mais ainda A trazer A ter esse vídeo Sobre temas variados Não só de abertura de caixa Ou só sobre produto Mas sobre outro tipo Para vocês Para vocês Para vocês verem Para vocês verem que os brothers Estão usando E que eles Usando na casa Os produtos Isso pode ajudar A divulgar Para os seus clientes Também Então pode compartilhar Para os seus clientes Tudo que vocês verem aqui Não tem problema O canal aqui É aberto para todos Tá bom? Então gente Esse foi o meu vídeo Eu estou morrendo de calor Aqui Se eu não estiver esquecendo De mais nada Que eu acho que não A saga das revistas Ainda infelizmente Continua Né? Esse aqui foi um Peça já Ou seja Pedido 7 Pedido expresso Da campanha 7 Eu não fiz pedido Da campanha 6 Porque eu preferi Dar prioridade Para essa campanha E se até o final Dessa campanha Eu já tiver vendido Alguma maleta Eu vou comprar Mais maleta Vamos ver Como vai ser O andar da carruagem Porque eu quero Aproveitar O parcelamento Tá bom? E o desconto Da maleta Aqui na ONU Na 8 Já não terá Mais desconto Tá? Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Desculpa se o vídeo Ficou um pouquinho longo Porque a gente Quer falar Quer explicar Quer mostrar Então não tem como Falar muito ligeiro Né? Tem que falar Explicando Para todo mundo entender Tá bom? Obrigada Agradeço a todos Desejo um feliz 2022 Para todo mundo Vamos que vamos Que o Big Brother Começou E eu acho que ainda Vai ter uma ação Ainda da Avon Essa semana Porque ainda Falta entrar gente Na casa Mulher Pelo menos Falta entrar duas Mulheres na casa E eu acho que Estão esperando Só entrar todo mundo Na casa Para começar A entregar as maletas Para as donzelas Lá dentro Que eu creio Que cada uma delas Vão ganhar uma maletinha Dessa recheada Inclusive já tem foto De produtos Lá na casa Que eles já estão usando E vídeo também Aqui no canal Pode dar uma pesquisada Aqui Uma zapiada Aqui no meu canal Que vocês vão encontrar Cada dia eu vou tentar Postar alguma coisa De repente nem sai Vídeo todo dia Mas sempre eu vou tentar Postar alguma coisa Relacionada ao BBB Para vocês verem Sobre os produtos E BBB Tá bom? Eu tive que prender o cabelo Mas só para lembrar Mais uma coisinha Para vocês Se você quiser me seguir Nas minhas redes sociais Eu vou colocar Aqui em cima Na imagem Uma caixinha Onde vai estar E a minha loja Online No meu mercado livre Que tem um link Ali também Eu vou botar Essa imagenzinha Aqui completinha Com essas informações Se você quiser se inscrever Em qualquer uma Das redes sociais Será muito bem-vindo E pode compartilhar Para quem quiser E vai ter um QR code Também para quem quiser Ir direto para a minha loja No mercado shopping Que é do mercado livre Que tem vários produtos Lá que eu tenho Ainda vão Com um kit de produtos Eu procuro vender Mais kit com produtos Do que um produto sozinho Pode aproveitar E já garantir Para o seu uso Do dia a dia Para a sua necessaire Para o seu uso pessoal Obrigada Até o próximo vídeo E fui!